O que é que entrou aqui, cara? Olhentaço... Calinha! Boa! Calma! Tava de tempo, porra! Olha o moleco, cara! Comecei na versão baixa, e hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes, onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que somos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT, e venha ser feliz O Rupini já jogou Em cima, eu tava só aqui, ó Só aqui, ó Por isso que eu preciso em celular Vem para celular no céu, tudo foi embora É por isso que eu perdi Parabéns, tá? Parabéns 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 Parabéns, Michele, parabéns 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 Ah, é Minion, velho Não, não Ó Correndo Vai 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 Não, aquela Hulk Knight tá por... Vai 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 Trapa, trapa Trapa, trapa Desceu aục Tem que trapa a última Não! Não, não. O bichinho vem. Não, não. Não, o bichinho vem. Ah A Few moments later Tô segurando, tá muito bem, tá muito bom. Só vai, só vai. Vamos atrás, vai. Vamos atrás. Tá certo. Vem, vem, vem. Obrigado. 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 Meu Deus do céu. Morri, velho. Mano, morri que nem um poste, viado. Que nem um poste, mano. Que nem um poste. ... Sim, querido. Sim, querido por isso, você pode ver este ensaio para o seu reseller... E aí colocou os servidores que obtivam o 50% Aí você pode ver gordo? Que trança gordo? Estou cazando em... Já gordo já paga, já hermoso Já paga, epa Epa O que você faz? Não, não! Não, não, não. Não, 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 não. Easy-clap, curva! Eu estou morto! Mas quem quer? Quem quer? Quem quer? Não tinha como eu perder ali. Não tinha como eu perder, ali não tinha como eu perder. Tinha muito bicho, tá ligado? Não tinha como eu perder. Quem quer? Quem quer? Tiro aivo, porque é caro Haha Safão Eu podia dar, sabe aqueles kits de frio Que é calça e bunda Que é bonito, né Porque é caro Confundido Ah Amiga 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 Julia Ainda não vai sair do lugar não, Julia Lion Spang Helvet Chama 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 no chubilute Hahaha Hahaha Bate aqui Bate aqui Hahaha Chama Pronto, mata Pronto, mata Pronto, mata Poucas Jajajajaja Clipa por favor, alguém Pôs de chileza Bastante expert Comprei en el verde, en el Lossol verde Venga, dame el azul, Lex Loll Loll Si, coño Joder Ostias Si, coño Por fin Coño Tanto tiempo sin lutear Ostias As Myself Oh my God, I'm done, I'm never going to be able to shoot you, never again, I only die, I never get an item, it's like. Oh, easy game. Ha, 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 ha. Yolou! You know, forever! I'm paying back my debts! Of course E o que eu estou aqui e esqueci pra eu tentar achar... Falei que ia vir porra! Veio? Oh, o pai falou e veio moleque! Que mas do gnome? Que mas do gnome, cara! Que mas do gnome, caralho! É uma rotação, pau no cu do muro caralho caralho então com cinco de nome na fila e não que tirar aí tem uma tirar e de azar cara duas vezes que eu tirei que me foda E aí e aí o brilho mateuzinho como servilante tá perto não vou olhar o chat está reino de que a mariana está reino e eu cheguei cala a boca Mariano eu cheguei a parte não vou abrir a live tá não vou abrir lá eu vou abrir a bebe ó E aí 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 mano é uma troca né cara a gente se ajuda você tá aí conversando comigo é uma troca mano nada mais justo do que eu ajudar tá ligado é assim cair amarelinho tá na mão mano que caia pelo menos o roxinho aqui normalmente causa roxinho também eu dou para você velho e olha que caralho mano clipe aí para mim pode clipe para é teu item parceiro E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma